Essa boiuna de fé Senhora da Ribeira Preces, rogos, fé e amor Povo nas ruas, rios de fervor Acorda, cobra nascer Na manhã mais domineira Dos mites, vem do céu Nossa prece verdadeira Preces, rogos, fé e amor Povo nas ruas, rios de fervor O que vive em cada mão Não se tira o cordão Sou eu com Maria Acorda, cobra nascer Na manhã mais domineira Os mites, vem do céu Nossa prece verdadeira Preces, rogos, fé e amor Povo nas ruas, rios de fervor O que vive em cada mão O que vive em cada mão Não se tira o cordão Sobre o amor Com Maria Com Maria Nos vemos Obrigado.